Fala galera, mais um Plenicast, o nosso programa aqui no YouTube e também no Spotify. Eu sou o Renato, sou um dos sócios aqui da Plenitor de Educação, tô com o meu irmão e sócio Luquinhas. Oi gente, tudo bem? Ô Lu, e conta pra gente, quem que é a nossa convidada hoje? Pois é pessoal, hoje estamos com ninguém mais, ninguém menos do que a Kátia Cille, referência em nutrição materno e infantil. Vou deixar ela se apresentar um pouquinho, porque ninguém melhor que você, né Ká, pra falar um pouquinho sobre você, sobre sua carreira. Muito obrigada Lucas, obrigada Renato, é uma alegria estar aqui hoje, é uma honra fazer parte desse encontro, porque eu sei que muita coisa legal vai sair daqui. A gente vai falar sobre carreira, empreendedorismo, e eu gosto muito porque fez parte da minha vida esse início, quando eu iniciei na nutrição materno e infantil, ela nem existia. Ela foi sendo construída, então faço parte dessa história, dessa construção, não foi simples. E hoje eu também contribuí e compartilho toda essa vivência pras minhas alunas, pra quem confia no nosso trabalho hoje, somos parceiros também da Plenitude. E eu sou Kátia Cille, nutricionista materno e infantil, sou mentora de outras nutricionistas que também desejam trilhar a carreira materno e infantil. Sou coordenadora da maior e melhor pós-graduação materno e infantil na prática clínica pela Plenitude. E tenho esse programa, tanto da nossa pós-graduação, quanto do programa Baby Nutri, com alunas no mundo todo, hoje impactando e levando essa nutrição materno e infantil, que somos referências no Brasil, pra outros países. Muito legal. Ô Kai, começa contando então um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, e paralelamente até contando da história da nutrição materno e infantil, né? Eu fiz nutrição, por exemplo, eu tive já uma disciplina que abordava materno e infantil, mas não era uma área reconhecida pelos conselhos. Quando eu dizia na faculdade que eu queria trabalhar com crianças, as minhas professoras me motivavam. Imagina, isso não dá certo. E o que eu aprendi na faculdade era pesar, medir, quiçá um cálculo de fórmula infantil pra um bebê, que hoje a gente nem utiliza. Então eu costumo dizer que eu não utilizo nem 2% do que eu aprendi na faculdade na prática clínica. E a nutrição materno e infantil não existia, não tinham. Não existiam cursos, mentorias, pós-graduação. Eu queria fazer, mas não tinha. E eu buscava algo que pudesse me atender nessa área materno e infantil. Então minha primeira pós foi em saúde materno e infantil, que foi multidisciplinar. Tinha enfermeiros, pediatras, nutricionistas. Me atendeu muito pouco de conhecimento. Era bem abrangente. Então tudo foi conquistado e como eu acredito muito nessa energia do universo, eu caí literalmente de paraquedas no banco de leite humano, que era o lugar que eu tinha que estar. E eu falo que foi a minha melhor faculdade, meu melhor ensino. Eu não ganhava um real. Fazia trabalho voluntário, mas permaneci lá por um ano. Depois por mais um ano como contratada. E eu ganhava, naquele momento eu lembro, mais que o piso salarial pra trabalhar meia hora, meio período. E eu já estava felicíssima, porque eu fazendo o que eu queria, depois de um ano de trabalho voluntário, tendo o meu trabalho reconhecido. E foi ali que surgiu a paixão pela amamentação. Eu entendi. Nós precisamos saber aleitamento materno. Não dá pra atender a gestante, falar tchau, agora eu volto na alimentação do bebê. E a gente não aprende na faculdade, isso não é ensinado, né? A gente aprende que o leite é bom, mas saber que o leite é bom não é suficiente. E foi quando tudo começou. Eu comecei com pequenos cursos, palestras para outros profissionais. A enfermeira-chefe do banco de leite me convidava pra fazer parceria para cursos, em cursos para outros profissionais. E surgiu a paixão de ensinar também. Então, além dos atendimentos clínicos, eu fazia cursos e palestras pra outros profissionais. E foi crescendo. Teve nesse período de intervalo o ano também. E eu falo que foi tudo por culpa da minha mentora, da enfermeira-chefe, que tinha um restaurante na cidade. Entendi. Ela falou, nunca teve nutricionista no meu restaurante. Eu quero você, você é organizado. Eu falei, não, não me coloca lá. Mas eu precisava ganhar dinheiro. No início, eu não tinha um retorno. Não abri meu consultório logo de primeira. Comecei meu trabalho como personal da It Baby. E foi muito mais pela Bia, pelo empurrão dela. Se ele já que eu estou aqui, vou fazer bem feito. Tive destaque, fui convidada pra trabalhar em outros restaurantes. Que legal. Fiz um bom salário inicial. Daí, foi aquela época de ganhar dinheiro, né? Hora do despertar. Troquei meu carro, fiz viagens. Falei, bom, mas aqui não é meu lugar. Aonde que você estava, cara? Na UAM. Maringá. Maringá. E aí, eu falei, aqui não é o meu lugar. Fiquei por dois anos e meio na UAM. Até que eu abandonei tudo para seguir exclusivamente no materno infantil. Mas o interessante de contar é que mesmo dentro da UAM, eu já estava engajada no materno infantil. Eu já tinha o Baby Nutri. Eu já queria um nome. Eu já queria uma marca. Eu já tinha feito o início do registro do meu nome. Que saiu anos depois, né? Hoje já vai completar quase 10 anos de registro de marca Baby Nutri. E eu, nos intervalos, no horário de almoço, dentro do bolso do jaleco, eu completava o bolso. De recadinhos, assim, de mensagens que vinham na minha mente. De post, de informação. Tudo de aleitamento materno, de alimentação do bebê. Tudo que eu ia aprendendo, eu ia fazendo os rascunhos. Chegava em casa e postava. Alimentava o meu perfil. Eu tinha um blog na época. Que era o babynutri.com.br. E foi assim que começou. Aos pouquinhos, desbravando. Com conhecimento muito prático. E foram as mães que me ensinaram. Eu costumo dizer que eu aprendi de baixo aqui, né? Não veio de cima. Até hoje, as recomendações oficiais estão muito aquém do que a gente já sabe. Já pratica na nutrição materno infantil. Legal. Muito legal. O Cal, o Lu perguntou da cidade que você estava nessa época. E acho legal a gente até voltar um pouco mais no tempo, assim. Conta um pouquinho de onde você veio. E por que nutrição? Gosto muito. Vamos lá. Eu costumo dizer que eu vim da raiz mesmo, né? Eu nasci no sítio, no interior de São Paulo. E eu não tive incentivo, né? Eu falo, eu poderia não estar aqui hoje. Se não fosse a minha coragem. Porque eu não tive nenhum princípio no sentido de pessoas... Meus pais são agricultores até hoje, né? E não cursaram faculdade. Eu sou a única neta da minha avó que fez faculdade. E naquela época, muitas pessoas me desencorajavam. Não, nutrição não dá dinheiro. O que é isso? As pessoas nem conheciam a nutrição. Sim. Então, foi desafiador, principalmente, quebrar esse paradigma de que é possível em cidade pequena. Porque do interior de São Paulo eu fui para Maringá, que é interior do Paraná. Sim. E construí a minha carreira no interior, em cidade pequena, onde pessoas, famílias de outras cidades vinham até mim no interior para consultar. Então, quebrei esse paradigma, né? E hoje eu também incentivo as minhas alunas de que é possível em cidade pequena, é possível em cidade grande. Isso não é o limite, o fator limitador. E, como eu falei, eu sou a primeira neta da minha avó que fez faculdade e sou a primeira da área da saúde. Então, construir isso e ser inspiração para as minhas primas, para a minha família, é muito gratificante. Legal. Legal. E depois de você, algumas outras pessoas seguiram na área da saúde da sua família. Aí tem os filhos dos meus primos, né? Que hoje também seguem na área da saúde, já cursaram faculdade, já tem uma outra perspectiva de construção, sim. Kai, de onde veio essa ideia de registrar marca? Porque não era comum registrar marca. Ótima pergunta, se eu te contar, você não vai acreditar. Eu estava dentro da UAM, eu já tinha o site, porque o domínio, rapidinho, eu comprei, gente, eu comprei o domínio na hora, para vocês verem como não, imagina se você for comprar um domínio babynutri.com hoje, .br. Tudo hoje é mais desafiador, porque já tem muito no sentido... Tem gente que vive disso até, né? Exatamente. Estava disponível, eu queria, na verdade, Nutribaby. Nutribaby não estava disponível porque era uma marca de produtos, de produtos infantis. E aí o Baby Nutri estava disponível. Primeiro eu comprei o registro do site e não fiz o registro porque eu nem sabia como fazer. Sim. Aí eu estava dentro da UAM, tocou meu telefone, que eu já tinha o blog no ar, e era um cara me investigando mesmo, assim, né? No sentido, ah, eu quero agendar para a minha esposa, mas me fala o que é esse Baby Nutri. Mas o que? Daí eu falei, ah, sei, não é perfil dos clientes que buscam, né? Aí eu falei, gente, ele quer minha marca, ele quer minha marca. Eu fiquei desesperada. Naquela noite eu não dormi. Sabe quando você passa a noite em claro falando, não, ele quer minha marca, ele estava me investigando. Aí no outro dia eu fui pesquisar o que eu tenho que fazer para eu ter o Baby Nutri para mim. E falei, bom, procurei a agência, uma agência que fazia o registro, e dei início no registro da minha marca no outro dia já. Não perdi tempo. E na verdade era, depois ele me ligou pela segunda vez. Eu abri o jogo para ele, bem corajosa mesmo. Falei, ó, pode abrir o jogo, fala. Qual que é o seu interesse? Ele falou, olha que eu estou fazendo uma indústria de papinhas, e a gente pode até pensar em uma parceria e tal, mas o seu nome me interessou muito. Eu falei, é, mas agora eu já dei entrada, é meu. Muito legal, muito legal. Ok, aí quando que você se percebeu, assim, tendo destaque, tanto na parte prática, quanto na parte digital, quanto em docência, enfim. Teve algum momento lá? Sim. Quando eu comecei a falar, o que ninguém tinha coragem de falar, porque foi muito desafiador até hoje, a autonomia assusta, e as pessoas vêm com estranheza. Ah, então naquele momento, quando eu conheci o BLW, que é o bebê comendo sozinho, eu me apaixonei, para mim não foi uma coisa estranha, foi uma coisa natural. Então foi uma paixão natural, só que muitas pessoas olham com estranheza. Ah, isso é modismo, o BLW é modismo. Realmente, o BLW é só uma sigla, é bem blé duídeo, pode ser que daqui a pouco ela nem exista mais. Mas eu olhei além, aquilo fez sentido para mim. E certamente, porque eu já era da amamentação. Então, amamentação, livre demanda, natural, simples, tudo se encaixou. Na verdade, a papinha que não fazia sentido. O que eu tenho que forçar o bebê, dar para ele, quantificar, fazer por ele o que ele é capaz. Então, veio, se encaixou e eu comecei a me posicionar, junto com as mães, que não aguentavam mais regras impostas, mães dedicadas, estudiosas, que buscavam informação fora, aplicavam com os seus bebês. E eu ali ao lado delas, nas rodas de mães, nas rodas de conversas, aprendendo, acompanhando esses bebês na prática, não sabia nem o que era engasgo. Eu não aprendi na faculdade, então me assustava. E aí, eu pude aprender na prática o que é o engasgo, o que é um gag reflex, se o bebê estaria bem nutrido ou não. Eu fui uma das primeiras nutridas a estudar o BLW de perto. Então, como eu vou fazer a nutrição desse bebê, confiando que ele sabe comer e o quanto ele precisa. E hoje a gente tem esses bebês que já são crianças extremamente saudáveis, com a autonomia, que é a mensagem principal, que é o que me encantou, esse olhar além do comer. E foi assim que tudo começou no digital também, na diferenciação. Então, as pessoas não falavam muito, pelo contrário, elas criticavam. Ai, que absurdo, o bebê vai morrer engasgado. E muitas vezes eu fui dormir chorando. Porque muitas vezes eu falava, mas eu não estava criticando ninguém. As pessoas eram mal educadas e comentários grosseiros, né? E haters. E muitas vezes eu fui dormir chorando, mas fazia muito sentido para mim. E eu falo que quando faz sentido, fez sentido, a gente vai porque a gente sabe o que a gente está fazendo, porque a gente está fazendo, que a gente vai conquistar com aquilo, né? E para mim foi um mundo sem volta. Não dava para fechar os olhos e falar, não, vamos insistir nas papinhas. E vamos deixar todos esses benefícios serem mascarados, né? E os bebês sem esse acesso a tanto riqueza que tem na alimentação, no comer. Eu costumo dizer que é o maior laboratório de desenvolvimento do bebê, o comer. Que legal. Que legal. O Caí, já misturando um pouco história com parte técnica, você já falou, mas para quem está assistindo e não sabe, o que é BLW? Ótimo. É Bay Blood Winning. BLW surgiu com uma britânica, a de Replay, que hoje ela seria como uma consultora de saúde aqui. Então, ela ia até a casa das pessoas. Ia meia. E fazia o acompanhamento desses bebês, tanto na amamentação quanto na alimentação complementar. E muitos bebês rejeitavam os alimentos. E aí, eles guspiam, choravam, né? Passavam no cabelo, faziam de tudo, rejeitavam aquela colher. Mas, na verdade, quando a gente se coloca no lugar do bebê, fica muito simples entender. Ele estava rejeitando o contexto. Sim. Ele estava rejeitando aquela colher voadora, que é um objeto não identificado, né? Olha como a gente é egoísta com o bebê. A gente quer que ele abra a boca, engula um objeto duro, rígido, que é a colher desconfortável. Raspe o prato. E ele nunca viu aquele alimento na vida. Ele nem sabe que aquilo é pra comer. É muito assustador pro bebê. Então, é esperado que ele chore. Em algum momento, a Dil voltava na casa dessas famílias e os bebês estavam comendo. E ela perguntava, e aí, o que você fez? Ah, eu não fiz nada, a mãe falava. Eu cansei, na verdade. Eu tentei batido, misturado, raspado. Aí, eu cansei e dei a banana pro bebê. E ele comeu. Ela começou a observar que isso se repetia. Ela falou, então, vamos deixar os bebês comerem assim. Vamos dar os alimentos. Porque eles estão estranhando a forma do comer. E não o alimento. E foi assim que tudo começou. Ela começou a registrar isso, a protocolar de uma forma mais acadêmica, mais científica, mais segura. E começou a expandir essa mensagem pro mundo que os bebês são capazes, que eles são capazes de comer. E foi assim que ganhou forças, né? Quando eu descobri o BLW, que eu cliquei numa hashtag, não tinha nada em português. Os bebês tudo de fora, de outros países, não tinha informação. Então, a gente tinha poucos artigos na época. Hoje, a gente tem muita coisa já. Basta literatura. Hoje, a gente já tá muito além, como eu falei, das recomendações oficiais. Mas estamos conquistando, né? Hoje, já temos o manual do BLW e Pediatria. Já foi lançado em 2017. Foi um ganho inestimável. A Sociedade Brasileira de Pediatria reconhecendo o BLW como uma forma de alimentar os bebês, relatando, enfatizando a importância da autonomia. Então, é um ganho inestimável. Congressos abordando em salas inteiras de autonomia. Então, é um ganho inestimável. Eu que sou da época, né? De 15 anos atrás. Onde era tudo batido, amassado, misturado. Ver essa mensagem chegando e alcançando onde estamos hoje é muito gratificante. Quero reforçar também que eu estive com a minha mentora no maior congresso de amamentação, o Enam, falando de BLW e aleitamento materno. Então, ter esse espaço, num dos maiores congressos, falando de BLW, é um espaço e um ganho inestimável. E foi esse trabalho de formiguinha conquistado até aqui, né? Então, cada vez mais, famílias têm informação. A gente está conquistando espaço. Hoje, as famílias buscam pelo profissional que tem essa abordagem da autonomia alimentar. Melhor. Muito legal. O Caio, aí, continuando nessa parte um pouquinho mais conceitual. Eu vejo você falando muito de nutrição materno-infantil humanizada. O que é isso? Ótimo. Ótima pergunta. Nós saímos da faculdade muito protocolados. Então, o bebê é um número. O bebê é um ponto na curva. Você pesa o bebê, mede o bebê, coloca na curva, vê o percentil, dá um diagnóstico e pronto. Então, a humanizada não enxerga o bebê como um número. Vai muito além. Olha o acolhimento da família. Olha o histórico do bebê. Faz um acolhimento empático no sentido de por que você está aqui? Qual a sua dúvida? E não olha o bebê. A gente não pesa em média o bebê. A gente vai além. As pessoas aí, como assim não pesa o bebê? O bebê já é pesado pelo pediatra. Já tem número, já tem ponto, né? Então, essa abordagem humanizada é uma abordagem que olha além dos números. Não olha o bebê como um ponto na curva. Pelo contrário, faz uma visão ampla, integrativa, olhando esse ser como um todo, em trazendo a família como um contexto importante nessa abordagem família-bebê. Que legal, que legal. Agora ficou claro. Eu sempre ouvi a Ká falando e ainda tinha algumas dúvidas. Inclusive, eu até ofereci uma balança para cá esses dias para ter a marca dela. Eu não quis. Uma outra questão com relação a produto. Você fala alguma coisa de mamadeira, de plástico, enfim. Não tem alguma coisa que você conta também nesse sentido ou não? É, do peito para o copo. Então, mamadeira, microartificial, chupeta, não deve fazer parte do enxoval, como talvez você acredite. Olha só. Não sei, Lucas. Você acredita que faz parte do enxoval? Eu, hoje em dia, como eu vi você já falando muito disso, sei que não faço parte. Ótimo. Mas, antes disso, eu acreditava sim. Acho que ninguém passa direto, né? Dificilmente alguém recomenda. Tanto é que a gente foi criado com madeira, com chupeta. É cultural, né? A gente brinca com bonecas, dando chupeta para boneca, né? Mas existe uma norma, que é a NBKAL, que é a Norma de Proteção do Aleitamento Materno, que proíbe. Se a gente parar para pensar e refletir, a gente não vê propaganda em outdoor, em TV, de fórmula, de mamadeira, de chupeta. É proibido. Não pode. Entendi. É vetado. E não pode ter exposição, promoção, vendas em local estratégico. Então, pode vender, mas tem que ser uma venda contida. Nada que promova. Imagina o profissional da saúde promovendo. Então, é proibido por norma. Mas poucas pessoas sabem disso. Então, tem muitos espaços de comercialização que infringem essa norma por falta de conhecimento mesmo da população que não denuncia, porque eles sabem. Mas, enquanto até que alguém vai lá, já entra e projetou na cabeça da mãe. Olha, lá tem mamadeira barata. Lá tem fórmula barata. Então, o primeiro passo é proibido. Segundo, é desnecessário. Terceiro, é prejudicial. Então, assim, não é legal mesmo. E não deve fazer parte do enxoval da família, porque o bebê deve ser amamentado e qualquer bico artificial atrapalha a amamentação, interfere na sucção, enfim, que é a intercorrência mesmo do bico artificial, que causa essa confusão de bico. A sucção é diferente, mas não vou me aprofundar nessa parte fisiológica. A gente pode marcar um encontro para falar de fisiologia da amamentação, que eu amo também. Mas tem intercorrência negativa, interferência negativa. E aí, se a gente já compra como algo importante, necessário ou preventivo, a mãe dá na inocência e interfere de forma negativa. Muitas vezes ela não sabe. Então, um bebê, para ser amamentado, ele não deve ser exposto ao bico artificial. Então, o primeiro é para a gente desmistificar que é parte do enxoval. E é do peito para o copo. O bebê de seis meses pode tomar no copo. Pode e deve. E é muito lindo. Eles agarram, no primeiro momento eles direcionam, derrubam, mas muito rapidamente, em questões de dias, de semanas, eles já agarram, direcionam e tomam certinho. E sem falar em toda a formação, né? Mandibular, dentária, dá fala. Tudo tem interferência positiva quando a gente faz esse processo natural. E, Yoka, mesmo que o bebê comece com seis meses a tomar no copo, ele ainda continua mamando também. Continua mamando. Aos seis meses, é só uma fase de transição. É uma fase que o bebê está preparado para receber outros alimentos que são inferiores que o leite materno. Olha que incrível. Não é porque o leite materno fica fraco. Agora ele tem que comer outros alimentos. Não, agora ele está preparado para receber outros alimentos sem danos, porque ele recebeu por seis meses o leite materno. Teve seu sistema fisiológico aprimorado, fortalecido, preparado para receber outros alimentos. E qualquer alimento antes dos seis meses é prejudicial, porque o bebê tem imaturidade para cuidar e manipular daqueles outros alimentos. Então, seis meses o bebê começa a comer e continua mamando. E o leite continua sendo a principal fonte de nutrição. Por isso que o bebê amamentado é o bebê padrão ouro. Porque ele continua com o melhor leite do mundo, o mais completo, e vai comendo o que ele quer, o que ele consegue, até ele aprender efetivamente a comer. Então, ele vai recebendo a principal fonte de nutrição, a melhor, né? O mais completo. Não faz nenhum sentido, só para a gente fechar essa parte do leite materno, querer que ele coma uma maçã, ao invés de fazer uma boa mamada. Porque a maçã é muito pobre perto do leite. O leite é completo, tem tudo. Tem gordura, vitaminas, minerais, anticorpos, imunoglobulinas. E a maçã não tem, é muito pobre, né? E as mães ficam desesperadas, querendo que o bebê coma, não comeu a maçã, né? E ao invés de garantir, se sentirem seguras e confiantes, e manterem o leitamento materno. Até dois anos ou mais, é a recomendação oficial. É que eu vejo que tem muita gente que tem essa pressa de tirar logo do peito, porque justamente tem... Para comer. E beber com fome, não come. É um engano. É a pior estratégia que a gente pode usar, e tem muitos profissionais que orientam, infelizmente. Ah, ele não está comendo porque ele não sai do peito. Só que quando tira o peito, piora. Porque ele fica estressado, ele fica com fome, ele só quer o peito. E é o melhor. Ele pode ter risco nutricional, porque o leite é o mais completo. E aí ele vai rejeitar ainda mais os outros alimentos. Então, deixar o bebê confortável, bem nutrido, saciado, é importante para ele formar um bom relacionamento com os outros alimentos. E assim ele vai comendo, observando os pais por imitação. Vai vendo que é seguro comer os outros alimentos e vai comendo. E naturalmente ele vai passando de mamar menos para comer mais, ou comer mais e mamar menos no equilíbrio perfeito. Legal. O Ká, ainda sobre isso que o Lu perguntou, eu vejo que muitas mães param de dar o peito, enfim, cedo, né? Alegando falta de leite mesmo. Isso existe ou é falta de estímulo da mãe ali, do bebê? E outra questão, só para saber a sua opinião, e já acabar com os nossos patrocinadores, que a gente não tem. O que você acha de fórmula? Ótimo, ótima pergunta. O leite da mãe, ele sempre vai ser suficiente desde que ela esteja preparada para amamentar. Salvo raras exceções de mães que não conseguem amamentar. Raras exceções, porque é natural, é fisiológico. A gente é mamífero, né? A gente é capaz de nutrir nossos bebês. Só que muitas mães, primeiro, já nem acreditam nisso. Já acreditam que não vai ter leite suficiente, que o peito é pequeno. Dos mitos que nós herdamos na década de 70, justamente pela inserção das fórmulas infantis no mercado, onde os bebês eram amamentados com fórmula, ficavam gordinhos, choravam menos. Entrou de tua ideia do leite fraco, que o leite da mãe não sustenta, que é fraco. E aí toda aquela confusão, né? E o sonho da indústria é colocar o leite materno no potinho. É uma tentativa de imitação do leite materno que as pessoas acreditam que é fraco. E elas investem bilhões para colocar esse leite no potinho. Então, primeiro, não existe leite fraco. Toda mãe é capaz de nutrir seu bebê. Todo leite é suficiente para o seu bebê. Só que, para isso, exige uma dedicação, um manejo para que essa produção se torne constante, suficiente. O bebê precisa ter uma sucção adequada, a mãe precisa estar tranquila, ter uma frequência adequada para manter os hormônios da amamentação adequados. Então, a falta de suporte, o manejo inadequado pode levar à intercorrência e ao desmame precoce. Mas não que muitas vezes ela não poderia. Ela poderia, mas por falta de apoio. E é muito triste quando essa mãe descobre lá na frente que ela poderia, sim, ter amamentado e a amamentação foi roubada dela por falta de apoio ou por uma orientação inadequada de outro profissional ou da própria sociedade, né? Fórmula infantil, vamos lá. Que pergunta difícil, né? O sonho é que essa fórmula fosse mais adequada. Tem ainda alguns componentes que não são tão interessantes. Elas são fiscalizadas pelo Codex, então não tem tanta diferença fórmula de partida, de início, porque eles precisam seguir um padrão para garantir a nutrição do bebê. O que mais prejudica é ela ser orientada como ela é hoje, né? Sair com uma prescrição de fórmula sem nem olhar para mãe e bebê, como se fosse algo indispensável ou importante ou adequado para todos os bebês. Ela deveria ser prescrita como medicamento em caso de real necessidade para aquela mãe que realmente está passando por um desafio, não pode amamentar, mas hoje a gente vê saindo já da maternidade com uma prescrição, porque é muito mais cômodo para o profissional do que ele incentivar, avaliar, manejo, prático, porque dá trabalho. Não é simples muitas vezes, mas vale muito a pena, né? É o melhor a seguir. Legal, legal. O Carl, uma pergunta também, uma dúvida que eu tenho. Eu vejo que existem alguns momentos que são essenciais para o bebê e que repercutem em questões da vida inteira desse bebê. Então, sei lá, tem a pré-concepção. Aí eu queria te perguntar, existe aquela coisa de programação metabólica, de você se programar para ter um filho? O pai também se programar e tal? Com certeza. Já dizem que somos o que os nossos avós eram, os pais. Então, já dizem que quando você vai escolher seu marido, já olha bem quem é o seu sogro e sua sogra, quem herdamos e somos, certamente. Imagina a influência direta do pai e da mãe. Não só a mãe, mas o pai também deveria fazer um acompanhamento, um cuidado para engravidar, certamente. A influência epigenética, hoje, ela existe. Hoje, temos excelentes profissionais que desenvolvem trabalhos com fertilidade e sabemos que a nutrição tem impacto muito direto e positivo para a qualidade desse desenvolvimento, dessa fecundação e desse ser que está para se formar. Legal. E outro momento, são os primeiros mil dias. Qual que é a importância disso? Sim. Mil dias, período de ouro. Eu amo esse termo. Hoje, a gente se fala em 1.100 dias, que é o período que antecede a gestação. Mas vamos falar dos mil dias, porque quando eu descobri esse termo, e eu também não aprendi na faculdade, eu fiquei encantada. Falei, é isso. É a minha principal área de atuação. É o que eu amo. Porque a gente cuida desse bebê desde a gestação, do período do primeiro ano de vida, até o segundo ano de vida. Então, 265 dias do período da gestação, mais 375 dias do primeiro ano de vida, mais 365 dias do segundo, formam os mil dias de ouro, que a gente fala que é a base, o alicerce, como se fosse realmente o alicerce do bebê. Se eu tenho um alicerce forte de uma casa, eu tenho uma estabilidade para a vida. Se eu tenho um alicerce ruim, eu tenho fragilidade, vou precisar de reparos ao longo da vida. E assim acontece com o bebê. Então, promover os mil dias de ouro para o bebê da melhor forma, de uma forma consciente, e não só de alimentos, porque o bebê não é nutrido só de alimento. Ele é nutrido de carinho, de amor, de cuidado, de afeto. Tudo isso é nutritivo. Da autonomia que a gente promove e permite que ele tenha, para que ele cresça, esse adulto seguro e confiante. Tudo isso é riquíssimo e é a melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, sem dúvidas, porque a gente não sabe nem o que ele vai ser. Às vezes a gente se preocupa com as coisas, mas as coisas, o que ele vai ser? Eu nem sei, mas ele vai comer, ele vai se desenvolver e eu posso contribuir nesse início de vida para que ele tenha boas escolhas, tenha prevenção, cresça saudável no aspecto amplo, integrativo do ser, né? Sim, legal. E essas crianças que não amamentam por algum motivo, o que elas têm de prejuízo? Certo. Primeiro, o prejuízo são vários no sentido amplo, mas eu não posso falar que esses bebês não serão saudáveis, né? Eu não posso falar que eles não terão autonomia, muito pelo contrário, é possível para todos os bebês, mas ele deixa de receber anticorpos e monoglobulinas, isso é fato, porque só existe no leite materno. Ah, então esse bebê vai ser doente? Não, porque é um dos fatores e a gente sabe que existem vários fatores que são determinantes para a nossa saúde, o ambiente, depois a oferta dos outros alimentos, como essa fórmula é oferecida, como ela é preparada, se ele aguarda o momento ideal para receber os novos alimentos, tudo isso é fator preventivo para a saúde. Então, é uma das formas, mas ele não vai receber certamente anticorpos e é muito importante, né? E depois, eu não posso também enfatizar muito, mas a gente sabe que vínculo é importante construído, esse vínculo de cuidado, de acolhimento, só que também é possível construir com a mamadeira, mas a gente sabe que existem diferenças, peculiaridades, mesmo que pequenas, existem. Legal, legal. Ô, Ká, e mudando um pouquinho de assunto, saindo de materno infantil específico e indo para a carreira, muita coisa mudou desde que você falou que se formou o mundo digitalizado e tudo mais, e a nutrição também cresceu muito, então a gente vê hoje em dia muita gente se formando e com medo dessa concorrência, desse tanto de informação, desse tanto de gente que está na área digital, então, qual conselho que você daria para o pessoal que está se formando agora e está nessa dúvida e está meio perdido e quer também ter sucesso na carreira? Ótima pergunta, porque ainda estamos só no começo. Quando a gente para para refletir que a nutrição é a profissão do presente e do futuro, somos a única profissão que trabalha com longevidade, que impacta na longevidade do ser, pode vir chat GPT, pode vir dieta, tem dieta no Google, né, e por que as pessoas continuam buscando cada vez mais o profissional? O profissional diferenciado, porque não basta o número, né, porque elas não querem um cardápio de gaveta, então, para esse profissional não tem espaço, desculpa, vai ficar brigando por preço, vai ficar entregando cardápio de gaveta, vai ficar frustrado realmente para esse profissional. Eu acredito que já ficou para trás, mas para aquele profissional que olha além, que continua se aprimorando, se desenvolvendo, não só na técnica, mas também no autoconhecimento, no desenvolvimento, né, que olha além da nutrição, é só o começo. Temos ainda muito para conquistar, cada vez mais a nutrição vem de forma direta impactando na saúde do ser, a nutrição materno infantil, então, nem se fala, porque nós construímos o adulto num conjunto amplo, através da autonomia proporcionada no início, né, que não é só abrir a boca e engolir o alimento, é muito além. Então, não tem nada que substitua o ser, essa humanização, esse contato, essa diferenciação. E até aproveitando para as pessoas que querem engajar na carreira de materno infantil, né, como que foi a construção da pós na nutrição materno infantil? foi maravilhoso, porque quando eu recebi o convite do Renato, de você, do Bruno, eu tinha uma certeza, eu quero os melhores comigo, eu quero proporcionar para essas alunas o que eu não tive, eu quero que todas as aulas sejam de excelência, que elas saiam de lá transformadas, e não apenas com conteúdo, e é o que a gente escuta hoje, eu até me arrepio, porque é o que mais a gente recebe, eu posso transformar a minha vida, não sou a mesma pessoa, porque não é sobre nutrição, apenas, e toda aula tem uma transformação, cada aula, e é ao vivo, então tem muita prática clínica, tem muita troca com o professor, discussão de casos clínicos, que foi o meu grande sonho, e hoje a gente já estamos, estamos hoje na nona turma, então já está validado mais que validado, né, e a gente continua só crescendo, recebendo excelentes retornos. Legal, quais você acha que são os três grandes diferenciais dessa posse? A prática clínica, o corpo docente, porque 100% dos nossos professores tem a prática clínica, o que a gente encontra muitas vezes é muita teoria, mas de alguém que nunca atendeu mãe e bebê, e é diferente. É, total. Então todos os professores que fazem parte da nossa grade tem a prática clínica em materno infantil, trabalham com materno infantil, muitos deles estão com a gente por amor, nem precisariam estar ali, né, despender de um final de semana para estar com a gente, mas estão ali como uma missão mesmo, isso faz toda a diferença. Falar com brilho nos olhos, estar ali por amor, então é um grande diferencial nosso. Um outro diferencial é a valorização, tanto da plenitude quanto dos professores, eu acredito que em primeiro lugar valorizar o ser humano, a pessoa, né, a gente valoriza os alunos, os professores, os coordenadores, então é o nosso principal diferencial. Perfeito, legal. Oka, você para nós é a pioneira, né, da área, mas mesmo assim eu te pergunto, você teve alguma referência ou tem alguma referência e falando em referência, qual que é a importância de ter mentores na vida? Ótimo, as minhas referências são as minhas amigas que começaram comigo e hoje também são professoras da nossa pós, né, poderia citar várias, até não vou citar porque vão me comprometer, mas são as minhas amigas próximas que começaram junto comigo, né, que desbravaram a nutrição materno infantil, que são excelentes profissionais e falar de mentor para mim é o que eu queria ter tido lá atrás, né, alguém para mim mostrar o caminho, eu vejo o desenvolvimento das minhas alunas, tudo que eu entrego para as minhas alunas porque eu entrego ouro mesmo, eu não guardo nada para mim e pelo contrário, eu quero que elas prosperem e cresçam muito mais porque é o meu dever, né, se não for para isso, para que seria um bom mentor? Então, eu queria ter tido um mentor lá atrás que me mostrasse o caminho, que encurtasse o meu caminho para que eu não tivesse tido tantos erros e acertos, né, porque certamente teria conquistado muito mais rápido, ter tido mais resultados, mais rápido, mas nem existia, né, eu tenho que também compreender que eu já fui muito privilegiada no sentido de buscar o que tinha na época e eu tinha acesso, eu pude fazer, eu pude me atualizar com o que tinha disponível naquele momento. Inclusive, você tem alunas suas que também já são mentoras, né, então, realmente. Perfeito, Lucas, sim, elas se destacam tanto e para quem acredita, ah, e será que nutrição? Já somos uma das áreas da nutrição que mais cresce no Brasil, a nutrição materna infantil está em crescimento numa velocidade muito rápida e as minhas alunas hoje prosperam, se destacam e já são mentoras de outras alunas, de outras nutricionistas, é muito gratificante. É, está mais do que é validado, né? Eu ia perguntar de mercado que você meio que acabou de falar, assim, qual que é o tamanho desse mercado? Porque acho que todo dia existem milhares de pessoas engravidando, tendo filhos, enfim, só que acho que falta ainda uma conscientização que a mãe, o pai, enfim, eles podem passar no nutricionista, talvez, né? Eu não vejo ainda muita gente falando, ah, vou nutricionista, falam ainda mais do pediatra, né? Inclusive, desde antes, né? É, desde antes, inclusive, né? Tipo, eu quero engravidar esse ano. Exato, com a minha esposa. E eu já vou marcar uma questão com você, eu falo, cara, que eu preciso fazer, Só que eu tenho um nível de consciência um pouco mais elevado porque a gente vive disso, né? Mas, enfim, o que você acha que falta ali pra excluir ainda mais esse mercado, assim? As nutricionistas buscarem autoconhecimento, perder o medo de vender, porque somos vendedores, né? Nosso trabalho é maravilhoso, ele merece ser grandioso, então, se eu tenho medo de vender, se eu tenho medo de cobrar, eu tô deixando algo preciosíssimo guardado, pequeno. Então, precisa ser grandioso, a nutrição materna infantil merece ser grandiosa, porque ela é grandiosa. Então, buscar esse autoconhecimento, os destraves, os bloqueios, as curas interiores, pra que elas possam se posicionar, divulgar seu trabalho, ter o reconhecimento, se sentirem merecedoras de terem o reconhecimento, né? Então, o que falta é a gente buscar e mostrar esse além da nutrição, porque a nutrição materna infantil já é muito maravilhosa. Agora, é importante que esses nutricionistas tomam posse disso, porque se a gente fica limitado ao conhecimento da faculdade com as travas e limitações, com as crenças, a gente não consegue ter o resultado que a gente merece, que a gente pode. Eu acho que isso até linka com o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o podcast, né? Sobre essa pessoa que quer entrar nessa jornada do autoconhecimento, né? Qual o livro, assim, que você indicaria? Certo. Importante que ela busque além da nutrição, como eu acabei de enfatizar, então, livros ligados a finanças, autodesenvolvimento, ao conhecimento técnico também de liderança, pra que elas possam buscar essa segurança, né? De falar do seu trabalho com muita propriedade. Sim. E principalmente curas interiores, buscar esse autoconhecimento, e aí eu falaria muito, porque foi o que mais transformou a minha vida, que é o perdão. Ai, liberar os sentimentos bloqueadores, né? Que é ressentimento, rancor, falta de perdão por nós mesmos, muitas vezes fizemos alguma coisa e aí ficamos nos remoendo, né? E aí a gente erra e a gente vai errar e a gente é ser humano, então a gente se perdoar. Ressentimentos com pai e mãe é bloqueador, então buscar realmente seguir no caminho de paz, de leveza, de perdão, de amorosidade, de bondade, de doação, porque isso está diretamente ligado ao crescimento e à prosperidade. Então, quando você alinha tudo, conhecimento, com autoconhecimento, com todas essas ações, princípios, colocados em prática, o resultado vem. Bem, perfeito. Luca, indo para a nossa reta final aqui, conta um pouquinho do que a gente está fazendo recentemente, a parceria entre Plenitude e Baby Nutri e do ecossistema que a gente está querendo criar aqui dentro. Maravilhoso. Quando eu recebi o convite da Plenitude para fazer essa parceria, eu fiquei muito lisonjeada, muito honrada, porque eu já conheço o trabalho há quatro anos, já conheço os meninos, a seriedade, a dedicação, enfim, a competência. Foi uma surpresa muito boa, porque eu sempre tive um grande sonho, que é que essa nutrição humanizada se torne ainda maior e é maior e cada vez maior, porque dessa forma a gente impacta o mundo inteiro. Sim. Quando um bebê tem acesso à autonomia, ele não apenas come, ele come, ele se sente confiante e capaz, eu sou capaz, meus pais confiam em mim. E ele cresce o adulto confiante, eu consigo, eu sou capaz. muito diferente daquele que recebe tudo na boca e fica inseguro, sem a confiança necessária para ser esse ser, esse adulto seguro. E essa mensagem, ela não é só sobre nutrição, ela envolve todo o parâmetro, mas principalmente a nutrição de início de vida. e quando eu recebi o convite, eu falei, é unir o que já é bom, com o que já é muito bom para a gente crescer, otimizar forças e potencializar e tudo aconteceu de uma forma muito mágica, muito divina, muito providencial e hoje nós estamos construindo um ecossistema com todas as áreas da nutrição materno-infantil, da saúde materno-infantil, não só da nutrição, mas envolvendo terapeutas, psicólogos, outros nutrires com diversas áreas, enfermeiras, amamentação, tudo de uma forma muito mais grandiosa para a gente fortalecer ainda mais esse início de vida. Muito legal. Ficou alguma pergunta em aberto aí, Lu? Não. Não? Sei. Então, assim, só te agradecer pela parceria, pela participação. Você, para nós, é gigante, é uma referência e a gente tem muito orgulho e nos sentimos honrados em ter você dentro do nosso time. Obrigado pela confiança e a gente espera que continue por muito e muito tempo e que seja só o começo e rumo àquela nossa meta lá que a gente comentou. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu quero agradecer você, Renato, o Lucas, o Bruno e o meu marido, Mário, que hoje é diretor do Baby Nutri, porque sem vocês, né, o Baby Nutri não seria tão grandioso quanto ele é, porque eu sou só uma e sozinha a gente não vai longe, mas juntos a gente vai muito longe. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado, cara. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.